Começa hoje o primeiro feirão digital da Casa Própria, realizado pela Caixa. Serão ofertados 180 mil imóveis novos em todo o país e mais de 6 mil imóveis da Caixa. O feirão segue até 4 de julho. Para participar, basta acessar a plataforma do evento no endereço que aparece aí na sua tela.